Conheça agora as 5 respirações mais poderosas de Demon Slayer. Em quinto lugar temos a respiração da flor. Derivada da respiração da água, a respiração da flor foi utilizada principalmente por Kana Ekocho, a antiga pilar da flor, e Kano Atsuri, a aprendiz de Shinobu. Quarto lugar tem a respiração do vento. Além de realizar ataques rápidos e com amplo alcance, esse estilo se foca principalmente na criação de ciclones a partir dos movimentos da sua espada. Respiração da água. Por mais que esteja considerada a respiração mais comum entre os caçadores de demônios, a respiração da água possui um enorme potencial e uma grande variedade de técnicas. A décima primeira forma foi criada por Giyo Tomioka e consiste em uma defesa completa, conseguindo desviar e bloquear praticamente qualquer golpe. Segundo lugar temos a respiração da lua. Derivada diretamente da respiração do sol, a respiração da lua foi criada pelo irmão de Orichi, Michikatsu Tsukugini, mais conhecido como Kokushibo, a lua superior 1. Número 1, a respiração do sol. Conhecida também como a dança do Deus do Fogo, a décima terceira forma foi criada como o único propósito de matar Muzan. Qual a sua respiração favorita? Muzan.